e boa tarde meus seguidores e meus perseguidores tudo bem com vocês espero que sim para você que não me conhece eu sou bebel real aqui no YouTube eu tenho esse quadro toda quarta-feira que geralmente eu venho aqui de fazer tutoriais de maquiagem resenhas é mostrar produto que ela que lançamento produto que eu gosto produto que eu não gosto só tem uma que fala tenho tem tudo que é relacionado a maquiagem na quarta-feira e tenho uns quadros que as vezes eu venho maquiar e conversar com você e hoje eu quero conversar com vocês se você já não é inscrito já pega já se inscreve aí eu já vou pegar minha paletinha vou colocar oi vou colocando as minhas bases hoje eu não vou fazer tutorial eu não vou nem mostrar nada vou colocar as coisas aqui vou falando com vocês gente semana foi bem complicada para mim assim né bem complicada eu tive alguns acertos aqui no canal algumas coisas que eu considero que eu eu errei né mas acho que no geral eu acertei mais do que errei eu não separei um corretivo eu separei tudo que eu tinha para separar mas achei corretivo e é sobre isso gente eu fiquei bem triste essa semana porque eu sempre falei que eu não viria que eu não que não ia abrir meu canal para levantar a bandeira que eu acho muito chato canal de militante né que acaba ficando maçante barari barará como diz a luísa só que tem uma chega uma hora chega o momento da vida da gente dá uma hidratada na minha pele que você tem que militar ou levantar algumas bandeiras né sejam elas políticas toda bandeira política né viver é um ato político e tô passando um hidratante Zinho a gente não se apeguem muito a maquiagem que não tiver assim de ouvir esse papo longo chato eu 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 vou entender quem que eu tem gostar de mim e quiser ficar aqui até o final eu vou entender mais ainda né é acontecer algumas coisas vem acontecendo algumas coisas na minha vida eu venho percebendo muita coisa venho percebendo aqui no canal venho percebendo na minha vida venho percebendo na no país e às vezes a gente tem que falar né às vezes a gente tem que falar porque parece que você passa passando despercebido você estando dentro dessa bolha parece que você eu já fui muito bem cobrada por pessoas que militam mais e eu sempre quis ficar de fora sempre quis ficar de fora e deixa eu pegar gente só um pouquinho eu tô de costa para vocês que eu tô procurando uma pazinha para mexer a base mas eu não achei a pazinha fiz uma misturinha de quatro tons aqui né com meu olhinho de rosa não olhinho de amêndoa que eu vou fazer uma pele com vocês eu vou conversando e aí aconteceu o caso Bruno Sodré chato voltar aqui nessa pauta mas eu juro para vocês é a última vez que eu venho a falar desse problema que para mim não é problema nenhum e foi problema para algumas pessoas né é aconteceu o caso do Bruno Sodré no shopping tal aí eu não sei qual é deixa eu botar esse cabelo para lá atrás e eu levei isso para um rapidinho de sábado foi né que ele tinha eu vou passar com dual fiber né uma basezinha mais escura que ele tinha sofrido um tipo de não digo transfobia porque se eu falar transfobia eu vou ser morta né aqui no canal ele tem sofrido uma discriminação não vou falar nem homofobia nem transfobia eu tô passando uma base mais escura tá gente eu tenho feito isso na minha pele eu tenho gostado eu adoro passar base com esse pincel porque ele deixa a base bem fluidinha mas não é sobre a maquiagem gente qualquer coisa vocês me perguntem aí na maquiagem depois eu respondo eu tô só maquiando para não ficar falando tipo um rapidinho de sábado falando só falando sem fazer nada porque vai ficar muito parecido com o quadro de sábado de sábado não quero mais trazer esse tipo de problema para cá e como eu vou receber alguém um amigo eu já vou aproveitar hoje a segunda-feira tô gravando hoje e vou fazendo essa pele e aí eu vim vim aqui contei o que aconteceu com o Bruno muita gente não conhecia o Bruno cabeleireiro incrível né eu falei que ele sofreu uma uma discriminação inclusive de uma cliente dele né que encontrou parece que agora que eu fiquei sabendo que era uma era uma cliente dele que encontrou ele até no banheiro que falei que falou que ele não era lugar para ele tá ele levou isso ele levou isso para o ele levou isso para os stories e ele era seguido por várias meninas trans e é seguido né porque ele é um cabeleireiro maravilhoso puxar um pouquinho aqui que eu vou usar uma roupa que vem até aqui e aí começou o inferno né as pessoas vieram aqui discordar de mim é concordar com a menina com a senhora que atacou ele lá no banheiro eu falei que ele foi atacado por muitas mulheres trans aí via aqui no meu canal eu tenho várias meninas trans que me seguem adoram cada uma delas na sua particularidade me segue me admiro né toma sempre aqui diva maravilhosa incrível amo seu canal e não sei o que você é inspiradora você o caralho todo e aquela e aquela palhaçada toda que eu adoro mas que na verdade eu acho que era um pouco de mentira todo esse amor toda essa inspiração né porque aí veio veio a parte pesada né gente vou fazer só uma pelezinha bem fininha aí a parte pesada veio xingamentos aí o gente falar que realmente a gente tem que fazer uma calça né porque a gente não tem um banheiro presente que a gente não é considerado considerada mulher trans a gente não é considerada nada a gente não existe né crossdresser ou alguém que se monta porque o Bruno nem se intitula crossdresser não é considerado nada a gente é só um homem sem vergonha na visão dessas pessoas que se veste de mulher tem que fazer xixi na calça porque a gente não vai conseguir entrar no banheiro masculino que a gente vai ser achou achado no banheiro feminino as trans se incomodam mais do que a gente elas sofrem mais do que a gente mas ela se incomoda mais do que a gente houve quem viesse falar que eu me titulo trans eu nunca vim aqui no canal muito pelo contrário quem tá aqui comigo desde o começo sabe eu nunca vim aqui nesse canal levantei essa bandeira bandeira essa bandeira rosa eu era uma mulher trans nunca se alguém achar algum vídeo meu aqui na minha trajetória falando que eu sou uma mulher trans por favor me coloca coloca o link aí que eu vou botar ele em fixado no topo nunca falei isso sempre deixei muito claro que eu sou cross tem até uma amiga amiga minha que a crosse tem anúncio de sexo e ela coloca como trans eu já briguei com ela falei bicha não faz isso que está vendendo gato por lebre o cara e ela teve um problema inclusive com cara porque ela colocou lá que ela era cross e quando que ela era trans quando ela foi receber o cara o cara dela era uma cross e tacou na cara dela uai você se vendeu como trans né e agora você eu vejo aqui você é cross né falei não se diminua eu tenho um maior orgulho de ser cross apesar da nossa da nossa comunidade ser uma comunidade desunida sabe apesar da gente não tá representada em lugar nenhum né apesar de da que a maioria das pessoas acharem que cross-dressing é um não vou falar a palavra porque o YouTube desmonetiza mas que a gente é uma fantasia né que a gente a gente é palhacita né que a gente se monta de palhaça que isso não é uma uma expressão de nada nem de gênero nem de nada que a gente é palhaça que a gente se veste porque a gente é palhaça a gente se veste como se fosse pular para o carnaval e não é por aí pelo menos no meu caso não é por aí eu sei que eu não sou uma mulher trans nunca quis ser tive todas as chances possíveis para ser minha família super tranquila tive toda a possibilidade de transicionar numa boa tive possibilidade financeira porque eu não sou penosa tive todas as possibilidades não quis não quero não me vejo não me enxergo eu adoro transicionar nos dois mundos não acho que seja confortável para mim como falar para você é muito confortável você vai se monta põe a peruquinha faz a sua a sua festinha entra no banheiro depois você volta para casa tirar tudo tá tudo feliz não é bem assim meu amor e se for é escolha que eu fiz cada um faz as suas escolhas sabe cada um faz as escolhas se você escolheu transicionar se a sua disforia era tão grande que você teve que botar 200 litros de de óleo no seu corpo quebrar sua cara toda numa cirurgia passar por todo o processo sofrer toda a discriminação que você diz que sofre é um problema seu você escolheu você assuma sua bomba eu assumo a minha agora não vem para cá desmerecer dizendo que eu não tenho direito de frequentar o banheiro que eu não tenho disso porque eu tenho porque existe uma lei aqui em São Paulo eu acho que essa lei internacional que 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 permite que nós frequentamos o banheiro e na lei não está escrito se você usa peruca se você tem óleo se você não você se identifica naquele momento com uma mulher naquele momento eu estou com uma mulher eu posso entrar no banheiro o cara ou a lei não tá não tá perguntando se eu tô com peruca se eu tô com um bolso de enchimento se eu tenho silicone se eu tenho meu nome o nome retificado não é sobre isso entendeu e eu não sei aonde que essas meninas tiraram que a gente frequentando o banheiro desmerece a causa não sei não sei aonde que elas tiraram isso que a gente diminui a causa que não sei o que amores eu não tenho culpa essa sociedade é tão injusta com vocês também é comigo eu também sofro os meus coelhos quando eu tô montada também é tem os os olhares é mais lugar mas mais pesados que eles olham muito mais pesado que um homem que se monta do que para uma mulher trans a gente a gente é muito mais a gente é muito mais julgada muito mais massacrada mas enfim eu fiquei muito decepcionado decepcionado estou falando masculino com algumas seguidoras que vinham aqui ai como você é linda como você é maravilhosa como você não sei o que como você não sei o que e de repente veio o macho de peruca para elas né o macho de peruca sem direito a nada e aí você vai enxergando né como eu falei na live né gente como eu falei na live o que a Luísa me falou um domingo quando ela me ligou ela falou Bebel eu postei eu postei o meu momento na minha piscininha lá de plástico simplesinha comendo a minha carninha tomando a minha cerveja que era um patrocínio da Dédulos ainda que tinha aqui em casa da festa eu perdi três mil seguidores porque eu tava feliz porque eu não tava infeliz chorando mostrando direto cheio de porcaria porque não tava mostrando cachorro eu tô morrendo porque a gente toma um pouquinho de água porque eu não tava apresentando nota fiscal de remédio porque as pessoas querem isso as pessoas querem elas querem ver desgraça do outro ninguém quer te ver bem ela quer vir aqui e ver você chorando você mostrando peito vazando você você sofrendo sabe você na merda se você mostrar que você tá bem ouvir gente eu fiz vlog de viagem todo mundo pedia para mim faz vlog faz vlog tudo bem eu não mostrei a cara mas eu mostrei a minha cidade todinha os vlogs de viagem se você for no meu canal são são os vídeos mais micados que tem no meu canal não tem visualização não tem porque o povo não quer vai você fez o povo não quer ver você viajando o povo não quero você bem o povo quer ver você chorando cagada ferrada fudida sabe é se eu botar um título lá apanhei apanhei na rua sofri é sofrir violência na rua eu juro que você botar esse esse título hoje num vídeo meu mesmo que seja um clickbait que seja mentira o vídeo vai vai dar assim vai bombar vai bom eu tô gravando vai bombar de visualização vai bombar de visualização bomba 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 porque o povo que é isso o povo quer ver quer ver você sofrendo quer ver você deixa pegar um contorninho quer ver você você apanhando só um pouquinho gente quer ver você sendo xoxada o povo não quer ver você bem a maior a maioria do povo quer ver você ferrada 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 isso eu cheguei a conclusão a luísa me falou e falar imagina é isso aí gente o povo quer ver a gente a gente com a separado desgraçada não quer ver ninguém bem não e com raríssimas exceções de seguidores o negócio é ver você sofrendo eu vou ser triste esse contorno ele é tão quente mas não é mas eu gosto dele mas eu acho que ele é um contorno mais para verão e se bem que já estamos na prima na primavera tô tem espaço espalhei toda a maquiagem aqui e fiquei sem espaço então assim eu vou voltar a ter a conduta que eu tinha não porque as pessoas reclamaram sabe eu vou voltar a vir aqui maquiar esquecer a bandeira sabe fazer a blasezinha fazia feliz deixar o mundo pegar fogo deixar vocês apanhar sozinhas né que quando a gente vem aqui militar em prol de vocês é ótimo né quando você quando a gente vem aqui militar em prol de vocês é maravilhoso a gente é incrível a gente é solidária a gente é maravilhosa então eu vou voltar a fazer o meu canal do jeito que ele era né os meus rapidinhos de sábados vão ser sobre mim né sobre o meu dia a dia vai ser bem chato sabe assim que tem semana que não acontece nada então vai ser sobre mim vai ter o meu divã com a diva como sempre teve e o meu quadro aqui de maquiagem de maqui fala de sabe mas não vou mais problematizar não vou mais trazer problema dos outros para cá porque não adianta não adianta tudo bem que eu não queria unanimidade assim mas gente que deu para contar nos dedos as mulheres trans que vieram aqui e isso foi solidário solidaria não consigo falar isso tiveram solidariedade e empatia com o problema do Bruno problema não foi nem meu porque se eu tivesse no lugar dele eu não ia ter a finesse que ele teve porque eu não sou fina não ele foi educadinho pegou a chanel dele botou debaixo do braço entrou no bom carro o carro importado dele foi embora eu ia mandar a velha tomar bem no meio do olho dela ia fazer um grande barraco que ia ser lindo para se ver mas a bicha educada eu não sou eu sou de lá né eu não tenho a mínima paciência eu não tenho a mínima paciência a pessoa ia ouvir poucas e boas porque eu disse comigo é sobre isso comigo é sobre isso comigo o buraco é bem mais embaixo como eu fiz no domingo na live né sabe perdi seguidor perdi seguidor caguei um quilo caguei um quilo e congelei tá lá no meu freezer quer sair do canal sabe vai um vem 18 agora eu não vou ficar aqui baixando cabeça para gente que vem aqui me ofender porque eu não preciso eu não vivo do YouTube o YouTube para mim é uma distração é uma felicidade é uma honra né tá aqui poder receber tudo que eu recebo de carinho mas eu não vivo de YouTube então assim se perder seguidor perder visualização perder dólar o meu outro dinheirinho tá garantido no final do mês e não é pouco porque eu não sou penosa e é isso gente desculpem o desabafo né mas eu precisava me falar eu passei assim quando acabou a live quando acabou tudo quando eu comecei a ler as coisas que tinham lá pendentes né de de no canal que ficou lá né começou a entrar comentário eu já tive uma noite péssima apesar de ter saído de ter transado de ter me divertido de ter passado a madrugada de domingo para segunda me divertindo eu passei a segunda-feira hoje assim péssima porque você fica pensando porra mano a pessoa vem aqui sabe parece que torce por ti te te elogia tá sempre aqui não sei o que não sei o que não sei e na hora que tem que ter empatia com uma causa que é dela também porque ela também vai ter problema porque não é só eu não é só eu não é só o Bruno todos vão ter problema sempre no banheiro ainda mais agora e elas vêm aqui xoxa gente teve uma trans que teve a cara de pau de escrever é bolsonaro 22 gente como é que uma pessoa uma transexual em sã consciência me que vem no canal e escreve bolsonaro 22 o bolsonaro querendo mais que ela morra bolsonaro quer mais que ela morre ela vem para que ela levantar a bandeira então esse tipo de gente tem que sofrer tem que sobre a transfobia tem que ser xoxada sabe quando aí às vezes às vezes você recebe aqueles e no aqueles vídeos no youtube no 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 whatsapp ai meu deus aqueles vídeo de trans apanhando né ai divulga para gente achar o marginal que não sei o que a trans apanhando depois que ela fez o programa não sei o que mas você não sabe o que aconteceu ali com o cara você não sabe você não sabe outro lado só sabe a história delas e muitas das vezes eu tive amigas trans inclusive a lis que faleceu que me contava que me contava das histórias que as amiguinhas delas faziam sabe de puxar chave de 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 superfaturar o programa depois não mas não era tanto é tanto e eu não vou nem entrar nesse 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 bagulho aqui porque aí sim que elas vão querer me matar né elas já não gostam de mim a gente desculpa desculpe as trans que me respeitam amo vocês tem amigas incríveis sem sabe disso mas eu precisava acho que eu vou fazer um dom fazer só um olhinho laranja eu precisava falar sobre isso né foi muito pesado sabe eu me senti um lixo sabe eu me senti sem direito nenhum é um ser humano que ele tem que sair de casa e não pode fazer xixi é esse é o ser humano que eu sou eu tenho que sair de casa e eu que não tome água se eu sair de casa montada não posso tomar água eu não posso beber líquido nenhum porque se eu tiver que fazer xixi eu que tome no meu toba né porque assim vou fazer xixi aonde no banheiro masculino não vai dar no banheiro banheiro feminino não vai dar banheiro neutro eu acho uma segregação e nem existe então eu que me lasque né eu que me lasque como diz a a nicole bambola de palma de mallorca eu que me lasque aqui né mas é isso é isso que elas eu tenho uma conhecida uma conhecida minha das meninas que que ela que ela às vezes a gente encontra com ela na balada e ela ela é uma transinha assim é bonitinha sabe não vou dizer que a bicha feia porque a bicha não é feia mas ela tem esse ela tem esse pensamento assim que ela é melhor porque ela tem uma prótese de 8 mil no no peito porque o cara tem que respeitar ela porque ela tem prótese porque o cara às vezes troca ela por um macho de ela fala na cara da gente eu fui trocada por um macho de peruca sabe ela eu já vi ela fazendo cada barraco na noite aí porque ela é chata ela é chata o cara encosta nela na balada na balada no swing que não pode cobrar ela já ela quer jogar preço de programa dentro do swing sem poder como é que você vai no swing que é sobre diversão que é fazer o programa né eu não sei como os caras não denunciam ela aí ela fica a puta da cara quando o cara sai da cabine que ela entrou com o cara e vai pegar uma cd né porque esse detalhe para se divertir aí ela fala que eles estão lá tirando o trabalho delas só que amores numa casa de swing não é lugar de programa não é nem permitido fazer programa você vai numa casa de swing para se divertir é troca de casal é troca sabe é sobre isso tanto é que se o dono da casa ou os diretores da casa pega uma uma croz ou uma cd cobrando pg dentro da casa elas são elas são impostas para fora né mas essa aí gente essa aí ela causa muito inferno nas festas só que ela me chama de mãezinha aí porque você é minha mãezinha porque você é maravilhosa e vive chochando outro dia eu falei para ela fulana você percebeu que você vive chochando as cds chamando todas de macho de peruca de macho barbado não sei o que e eu sou uma cd amor sabe eu sou uma cd aí mas você é diferente você é maravilhosa você não sei não sou diferente eu não sou diferente eu sou igual a todas as outras posso ter um pouco mais de condição posso ter um cabelo melhor posso ter uma roupa melhor posso ter uma maquiagem melhor mas eu sou igual aqui igual a todas as elas igual você inclusive porque o mesmo buraco que você usa eu também uso sabe e o boy não tá nem aí se você tem peito se você não tem peito porque muitas já me falaram que colocaram peito para elas porque o boy às vezes nem pega no peito e não tem peito delas porque é sobre isso gente eu só vou passar cola no meu cílios eu já volto para esse negócio não ficar muito longo falei que ali passar cola no cílios na verdade eu colei o cílios e já fiz a parte de baixo porque isso aí não era isso aqui não era um tutorial de maquiagem e era uma aqui fala demais retocada em blush em contorno fiz algumas coisas que estavam todas mal feitas no privado mas vamos lá não nem lembra onde eu parei vou fazer primeiro deixa eu contornar minha boca eu vou dar uma diluída nesse 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 batom bastãozinho aqui que ele tá muito seco e aí a gente vai ficar só um pouquinho quietinho só para fazer o contorno ó ó quando você der lua e fica mais molinha e eu tenho gostado de fazer isso sabia contornar minha boca por fora ó ó é mas redondinho assim vocês sabiam que a Lorelai Fox que é uma drag bem famosa que na internet que passa que participava do amor e sexo ela tinha um canal bem militante ela militava muito sobre a causa tipo a bicorrentona tem sabe que milita a favor das bichas com mais de 40 e ela parou de fazer isso ela parou porque ela se incomodava demais porque não engajava porque o YouTube até cortava às vezes a monetização porque o YouTube é sobre isso né e ela começou a fazer agora outro outro uns quadros falando de E.T. não sei das quantas até perder um pouco da configuração que era o o canal dela gostava mais aquele canal militante mas ela se incomodou tanto com militância que ela teve que parar o próprio menino do põe na roda teve tanto problema né é o Pedro e o Paulo Vaz vão se suicidou o canal acabou acabou então assim toda vez que a gente lida com militância com comunidade lgbtq ipe a mais de um sei lá quantas letras é sobre se decepcionar porque a nossa comunidade a gente não se une a gente quer tanto direito mas a gente dá mais direito para quem nos tiros direito do que tudo a gente quer imitar a gente quer imitar o estilo de vida dos héteros a gente quer ter casamentos como os héteros a gente quer ter preconceito isso como os héteros por isso que a gente é uma classe cagada é uma classe desunida que o gordo odeia o magro que o magro odeia o gordo que o gordo odeia o sarado que o sarado odeia o preto que o preto odeia o loiro que quando você entra nesses aplicativos de pegação gay já tá lá não se você não for assim assado nem fale comigo sabe é uns textos assim eu não tenho nunca tive mas eu te conheço pessoas que tem mas é uns textos tão magoados tão grosseiros tão intimidadores que o seu dependência tivesse que entrar um negócio desse eu ia morrer é uma é uma gente com uma falta de educação com uma grosseria uma falta de humanidade com uma sabe você não gostar de um cara gordo ok você não gostar de um cara negro o que é um direito seu mas não precisa deixar isso explícito com palavras tão grosseiras como tem nos aplicativos e é isso assim o que me interesseu muito é que e eu eu nunca vim aqui e falar que eu era uma mulher trans né que eu queria o jeito das mulheres trans eu só falei do banheiro gente não tem como uma pessoa montada de mulher se aguentar um banheiro masculino só fui defender o Bruno Oi e elas sabem disso Oi e elas foram as primeiras da razão para a senhora hétero que foi lá xinga brigar com o Bruno e elas sofrem muito mais do que a gente né porque elas são discriminadas todo dia nesses banheiros eu tenho amigas trans que falam que é muito complicado os olhares né então assim gente eu não quero causar nenhum problema com mulheres trans eu tenho amigas incríveis que eu tenho seguidoras incríveis tempo possível outras seguidoras que vão acabar recebendo esse vídeo por indicação vão ver eu não tenho problema nenhuma com vocês sabe só cheio dos humanos achei falta falta de empatia e é isso e isso e isso me chateou muito e assim e pior que não foi de gente que tava ontem no meu canal desde o primeiro vídeo desde que eu fiz o meu primeiro vídeo dia 17 de dezembro de 2019 é eu fiz o vídeo 2020 fiz o vídeo e viajei e e veio assim com 10 pedras na mão dizer que reenterar todo aquele eu vou fazer o botãozinho da vult aqui reenterar todo aquele discurso de ódio que ela vai sofrer a vida inteira e para a gente só que assim amigas e eu sinto informar e vai ter cross no banheiro feminino sim vai ter cross no swing vai ter cross no app de pegação é que vocês frequentam vai ter tem tem eu né e vai ter sim sabe vocês vão ter que conviver bonitinhas com a gente porque é sobre isso muitas de vocês amores antes de colocarem 10 litros de porcaria no o corpo passaram por isso usar o enchimento Zinho usar o peruca né e para quem conhece a Itália as bonitas se conhece a Itália já devem ter ouvido falar de Bergamo Bergamo é a capital do sexo cross os homens em em Bergamo eles preferem programa com grosso que com trans lá a cross era muito mais é valorizada que a trans e tá tudo bem e tá tudo bem gente sabe e é isso gente a maquiagem foi essa eu não ensinei nada é só um o mais do mesmo só vem aqui conversar com vocês vim desabafar não vim aqui querer ofender ninguém não via aqui queria afrontar ninguém eu só vim dizer que eu não gostei é um direito meu né canal é meu eu vim aqui e falo o que eu quiser quem quiser vim aí embaixo falar se defender gritar mugir faz o que que quem quiser ir lá no botinho no botãozinho de se descrever é o que eu falei eu não vivo disso aqui isso aqui para mim é um passatempo muito do gostoso muito do prazeroso né eu não vivo do dinheiro do YouTube eu tenho outras eu tenho outras fontes de renda e é sobre isso meus amores eu espero que eu não tenha ofendido ninguém que eu tenha me feito clara daqui daqui por diante não espere nenhum tipo de militância nenhum tipo de militância no meu canal meu canal vai ser um canal totalmente isento de qualquer tipo de militância você aquela pessoa que era no início do canal que vinha aqui que maquiava que brincava aí criou no divã com a diva criou rapidinho de sábado criou os vlogs as lives não terão mais militâncias no meu canal acontece o que acontecer podem matar 10 pessoas LGBTs na porta do meu prédio eu vou passar vou fazer uma oração e vou seguir a minha vida não vou fazer não vou falar nada no meu canal não existirá nenhum tipo de militância para nenhuma classe nem para trans nem para cross nem para bi nem para gay nem para milancia nem para papagaio é o que eu falei pode ter 10 pessoas LGBTs assassinadas na porta do meu prédio eu vou passar vou fazer uma oração e vai ficar sobre isso meu canal vai ser sobre mim vai vai ser sobre o que eu sei fazer sobre as coisas que acontecem comigo espero que eu tenha sido claro espero que as pessoas tenham me entendido e espero né que os haters que as pessoas reivosas antes de vir aqui me atacar não perca seu tempo vai lá ó se descreve beijo e seja feliz tá bom beijo para quem me ama e e até o próximo vídeo